E aí galera, hoje vamos fazer um passeio em bichinho, mas vai ser um passeio diferente. A gente vai passear nesse brinquedinho aqui, então fica até o final do vídeo, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, não esqueça de comentar e ativar o sininho. Eu sou Matheus Amorista, começando mais vídeo no meu canal, vem comigo! Como eu não posso dirigir, vou convidar meu tio Wally para dirigir para mim. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Fala, bom dia. Pode entrar aqui para mim e explicar como funciona. Olha pessoal, é o seguinte, sem o cinto do motorista o carro não funciona, beleza? Tem que estar de cinto o tempo todo para dar pressão no motor. O ideal é a roupa mais simples, viu? Bermuda, camisa, roupa bem simples, que a gente suja um pouquinho de poeira, ou poeira ou barro. Certo gente? Pessoal, vamos lá, você vai virar a chave duas vezes, apertar o start. O carrinho é doce é onda, porém, segura o motorinho, pode parar. Olha, H é a drive, R é R e o B é parar. Alguma dúvida? É só escrito pessoal. Vamos lá? O passeio começa em tiradates e segue até bichinho. Depois retorna para a tiradates. Dura entre uma hora e meia a duas horas. É importante lembrar que para pilotar um UTV, você precisa ter habilitação. Todo o percurso é lindíssimo. E aí Se inscreva no canal. A nossa primeira parada é no beirante. A visão é de tirar o fôlego. A visão é de tirar. E é claro que não pode faltar aquela foto, né? A visão é de tirar. A agranalina é mais constante na segunda parte do passeio. A estrada é mais irregular, o que torna tudo mais emocionante. Com tanta emoção não se pode esquecer de parar para tomar água. Agora aquela paradinha para a água. A água é pura e extremamente refrescante. A serra de São José nos acompanha em quase todo o passeio. É quase como uma guardiã da trilha. A água é pura e extremamente refrescante. A água é pura e extremamente refrescante. Chegamos em bichinho. A água é pura e extremamente refrescante. A água é pura e extremamente refrescante. Apesar de ser uma passagem rápida, não podemos deixar de parar na casinha torta para tirar mais fotos. Apesar de ser uma passagem. Apesar de ser uma passagem. Apesar de ser uma passagem rápida, não podemos deixar de ser uma passagem rápida. De volta é Tiradentes. Apesar de ser uma passagem rápida, não podemos deixar de ser uma passagem rápida. De volta é Tiradentes. Durante o percurso passamos por várias fazendas. Por isso é importante a atenção, pois pode aparecer alguns animais pela estrada. Nosso passeio durou em torno de duas horas e apesar de toda a emoção e a adrenalina, foi tudo tranquilo e seguro. A dica é sempre contratar uma empresa séria e que siga todas as normas de segurança. O nosso passeio foi feito com a empresa Galera, aqui de Tiradentes. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!